Hoje nós vamos bater um papo bem sério, viu gente? Nós vamos conversar com a doutora Suzane, ela é advogada e ela vai trazer pra gente algumas informações, se não todas ou muitas, sobre aquela nova lei que é a LGPD, a lei... Lei Geral de Proteção de Dados. Essa. Que todo mundo tem tanta dúvida e eu quero dar as boas-vindas e dizer que é um prazer ter você no nosso programa e que você vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Tá preparada? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, Fabiola. Me fala um pouquinho de ti. Então, eu sou advogada, eu tenho escritório empresarial, a gente atua na área de direito empresarial. Há mais de 10 anos nós já temos o escritório, o foco sempre é atender empresas. E desde 2019, mais ou menos final de 2019, eu comecei a estudar a lei de proteção de dados, com o objetivo de informar os nossos clientes, que na maioria são empresas, né? Sim. Então, informá-los o que eles precisariam fazer, quais são as adequações. E daí fui me envolvendo, fui estudando, estudando, e hoje praticamente eu só atuo em projetos de consultoria para a adequação das empresas à LGPD. Também estão no escritório, ainda, né? Mas o foco principal é a adequação das empresas à lei. É porque mudou um monte de coisa, né? Mudou bastante coisa. Novas coisas surgiram, na verdade, que não existia essa cultura de proteção de dados. Então, surgiu essa cultura, essa necessidade de prestar uma segurança para as pessoas físicas, né? Então, não que mudou, novas coisas surgiram, novas exigências. E é legal, né? Pensando bem, é importante ter isso, né? Eu não sei por que a gente não tinha antes, não é? É, então, essa lei, ela tem como base uma lei da União Europeia. E lá já existe há mais de 20 anos essa preocupação com a proteção de dados. E aqui no Brasil é uma coisa muito recente. Até existem algumas leis, até no Código do Consumidor, tudo, mas alguns artigos, né? Pouca coisa, nada específico, nada só sobre proteção de dados. Então, agora surgiu essa lei que já surgiu em 2018, ela foi publicada. E daí foi dado um prazo de dois anos para as empresas se adequarem, porque ela entrou em vigor em setembro do ano passado, de 2020. Foi dado esse prazo. E as penalidades, elas entraram em vigor agora em agosto desse ano. Foi dado mais um ano por causa da pandemia, que muitas empresas não tinham condições de se adequarem. E também para esperar, para ver se o pessoal realmente ia se adequar, foi dado mais esse ano. Mas eu percebo que a grande maioria ainda está esperando mais um pouco, não estão indo atrás para se adequarem mesmo. Por isso que você está aqui. Porque é tão importante você estar dentro da lei, né? É importante você ter a tua empresa redondinha, bonitinha, bacana, né? E de certa forma, gente, não é uma coisa assim, que não é um bicho de sete cabeças, né? Não, não. Não é um bicho. O que se precisa fazer? É todo mundo que precisa? Toda empresa? Como é que funciona? Então, o objetivo da lei é proteção das pessoas físicas. Então, toda empresa que tem um relacionamento com pessoa física, seja cliente, fornecedor, funcionário, qualquer pessoa física que se relacione com a empresa, que entrega dados para a empresa, essas pessoas estão protegidas pela lei. E as empresas que tratam esses dados, tratamento de dados pela lei, é tudo que uma empresa faz com os dados pessoais, tá? Coleta, armazenamento, compartilhamento, exclusão. O uso do dado, das informações cadastrais é o tratamento. Então, toda empresa que faz tratamento de dados está sujeito à lei. Então, são grandes empresas, pequenas, médias, até pessoa física que trata dados pessoais com fins econômicos, está sujeito à lei. Entidades sem fins lucrativos, igreja, está sujeito à lei. Todo mundo, então, é? Tem algumas exceções, que é para fins jornalísticos, que não entra, mas é uma situação bem específica. Mas, empresa, no geral, está sujeito à lei. Não importa o tamanho, o segmento, o número de funcionários. Tendo um banco de dados, emitindo nota fiscal, porque na nota tem todos os dados das pessoas. Estão fazendo compra e venda, fazendo contrato de prestação de serviço, contrato com os funcionários. Tendo toda essa documentação que exige dados pessoais, está sujeito à lei. Pois é. É difícil imaginar uma empresa que não se enquadra, né? Então, eu estou tentando imaginar aqui, mas não tem, né? Até um pequeno empreendedor, né? Que vende alguma coisa, tem que coletar dados, enfim, né? Eu sempre dou um exemplo da pessoa que vende roupa, por exemplo, pela rede social. Tira foto, postas, roupas, a pessoa, ai, me interessei, manda essa mercadoria pelo correio. Então, coleta os dados da pessoa, os dados pessoais, dados de endereço, dados bancários. Então, a gente acha que não, só vende ali pela rede social, não tem CNPJ, nada, mas tem toda essa coleta de dados. Tem esse armazenamento, utiliza essas informações. Então, o pequeno também entra. É. E a gente vê, por exemplo, que várias empresas já se adequaram pelos cookies, né? É. Então, a gente vê ali, não sei se vocês têm notado, gente, sempre quando vocês entram em algum site, principalmente site, né? É, no site. Aí tem ali os cookies, né? Que você tem, antes a gente falava assim, mas que coisa mais chatinha, né? A gente que é leigo não sabia que realmente isso é o necessário, né? É, porque os cookies são dispositivos que captam dados. Quando você entra no site, às vezes você digita lá o seu e-mail. Aí você entrou pela segunda vez no site, ele já puxa automático ali. Tu só coloca o início do e-mail e ele já puxa. Então, isso que faz são os cookies. Então, eles armazenam dados. E então, por isso, precisa ter essa informação ali quando a gente entra, de quais cookies o site utiliza, pra que que servem, se a pessoa aceita ou rejeita aqueles cookies. Tem muita política de cookies que eu vejo que é feita de forma incorreta. porque você não tem opção de rejeitar. Tá ali assim, ah, nossa política de cookies total, aceito. Mas o correto mesmo é o usuário, a pessoa que tá ali, aceitar ou rejeitar. Ou não, né? Porque senão tu fica sem opção. Aham. Tu fala, eu quero entrar no site, eu vou aceitar. Mas o correto é dar essa opção pra pessoa, aceitar ou rejeitar. Então, tem muito site que colocou ali só uma descrição e já botou aceito que não tá bem correto. E aí você entra como? Nessa consultoria? Você deve estar com todos os fios de cabelo em pé. Pensa, gente, um monte de pepino, né? Um monte de empresa querendo fazer isso ao mesmo tempo, né? Porque você atende empresas, né? Como é que tá sendo isso? Tá, tá. A procura tá grande. Mas mesmo assim eu ainda sinto uma certa resistência, sabe? É? É. As pessoas ainda ficam assim, mas será que eu preciso? Será que precisa ser agora? Mas a lei já deu três anos praticamente de prazo. A gente não ficou sabendo disso. Porque agora, né, gente, que tá vindo à tona tudo. Agora não, mas o quê? De seis meses pra cá, mais ou menos? É, porque como as penalidades começaram agora em agosto, então o que marcou mais foi isso. Não, mas nem tá aplicando multa ainda. Ah, multa só em agosto. Ah, até o órgão começar a aplicar. Então, o pessoal tá um pouco nessa onda. Mas já existe o órgão regulamentador e fiscalizador desde 2018, tá? Não tenho muita certeza da data, mas já existe junto com a lei. E só que agora que eles começaram a aplicar as penalidades. Então o pessoal tá meio que esperando isso. Então, por isso que... Esperando dar errado pra dar errado. Por isso não tá certo, né? Tem alguma coisa aí estranha, né? É. Por isso que não se ouvia falar muito. Então agora que tá começando, que o pessoal tá mais atento, né? Tá procurando. O que que a empresa tem que fazer? Por exemplo, uma empresa... Quer dizer, qualquer empresa. Vamos dar algum exemplo. O que que ela... Aonde ela tem que se adequar? Então, o projeto de adequação, ele é bem específico pra cada empresa, tá? Por exemplo, empresas que trabalham com crianças, escolas ou clínicas médicas, pediátricas. Não... Mas clínicas médicas e escolas, por exemplo, são mais delicadas de se adequar, porque trabalham com dados sensíveis, tá? A lei separa... existem categorias de dados pessoais, tá? Tem os dados pessoais, que é o nome, RGCPF, tudo que identifica uma pessoa. E tem os dados sensíveis, que é dados de saúde, dados de opinião política, crença religiosa, dados biométricos. Então, essas informações, elas são consideradas dados sensíveis. Então, essas empresas que trabalham com dados sensíveis, principalmente o pessoal da saúde... Claro. Precisa ter um cuidado a mais, uma cautela a mais na proteção de dados e na documentação que precisa elaborar. E as empresas que trabalham com crianças, por se tratar de crianças e adolescentes, também tem uma exigência um pouco maior de documentação e de cuidados que precisam oferecer de segurança mesmo. Então, essas empresas já têm mais documentos do que outras empresas normais, digamos, né? Não normais, mas que não tratam dados de crianças e nem dados sensíveis. Apesar de que dados sensíveis, a hora que a gente inicia o projeto, toda empresa trata. Porque no RH, mesmo que seja uma empresa pequena, que não tem RH, mas tem os funcionários, tem contratação, é dados de saúde. Para contratar, você precisa do exame médico. Para, numa falta, porque foi no médico, o funcionário apresenta o atestado médico. Claro, todo mundo. Então, acaba que todas as empresas, em algum momento, tratam dados sensíveis, tá? Mas clínicas médicas e escolas é um pouco mais delicado, tem uma documentação um pouco diferente a ser elaborada. Mas, num geral, que nem eu te falei, né? Precisa conhecer bem o negócio da empresa para a gente poder adaptar bem o projeto. Mas, assim, é uma mudança de cultura. Precisa... É, acho que precisa cair a ficha, né, das pessoas, né? É, porque não adianta tu elaborar toda a documentação, deixar a empresa pronta de documentação, mas os funcionários, os próprios diretores, empresários, não terem essa consciência no dia a dia. Porque precisa ter uma mudança no atendimento, na rotina ali da empresa com relação a dados, tá? Então, é isso que tem que iniciar com essa mudança cultural do empresário, dos funcionários, de todo mundo, de como tratar os dados, de não pegar um papel e jogar só no lixo. Tem que ter um descarte diferenciado quando envolve dados pessoais. atendimento com o cliente, a pessoa ali da linha de frente, ela precisa informar para o cliente, por exemplo, por que que está coletando os dados, o que que vai fazer com essas informações, por quanto tempo vai ficar armazenado. Então, não é só assim, ah, precisa do seu CPF. É o que se fala. É. E a gente passa. E todo mundo passa. Difícil alguém questionar. A pessoa pode se recusar, tá? Pode, pode. É um direito. A lei, inclusive, garantiu muitos direitos ao titular de dados, que são as pessoas físicas, tá? Então, a pessoa pode recusar, ela tem esse direito de ser informada sobre o que será feito com os dados dela. Então, todo atendimento que existe um cadastro, o correto é ter toda essa informação. A pessoa que está ali fazendo o cadastro informar, nós vamos coletar o seu dado para essa finalidade, vamos compartilhar com alguém, né, uma outra empresa X. Quando eu falo compartilhar, não é passar a informação para outra empresa, começar a fazer ligação. Ah, porque isso acontece muito, né? Muito! Mas o compartilhamento é, por exemplo, para a contabilidade ou para alguma outra empresa parceira que precisa daquela informação para dar sequência no negócio. Enfim, existem algumas situações. Então, essa informação, o titular de dados, ele precisa receber na hora que está ali fazendo o cadastro. E as empresas não sabem disso, não tem esse conhecimento. Isso, exato! Eles só vão pedindo e precisam do CPF para fazer o cadastro e pronto! Então, se alguém questiona, eles não estão nem preparados para responder. Exatamente! E não é só isso, porque o titular de dados, ele pode a qualquer momento fazer contato com a empresa e questionar, você tem meus dados? Quais dados você tem? E por que você ainda tem? Se já, a gente teve uma relação comercial lá no passado, por que você ainda tem? E a empresa precisa dar essa explicação. E tem muita empresa que não sabe, não responde o que está gerando processo. Já está tendo bastante processo judicial com relação ao LGTB, porque as pessoas não têm essas informações. É porque, literalmente, as pessoas não sabem disso. E essa nossa matéria, gente, só para vocês saberem, é justamente para educar, ajudar as pessoas a entenderem que as empresas precisam estar em dia com essa lei, que você que é consumidor pode, sim, questionar. É importante a gente trazer essa informação para você, que é nosso telespectador, até por uma questão de respeito. E não é culpa de ninguém, porque a gente não... as empresas, elas não tinham essa... elas não têm essa cultura ainda. Não, não tem. Existe algum curso que as empresas possam fazer, alguma coisa assim? Ah, curso tem. Tem? Se tu procurar na internet, tem. Tem algumas instituições que estão dando alguns cursos para adequação. Mas, assim, é tudo não tão específico. Entendi. É mais superficial. Mas é interessante para ter uma noção, para saber de que forma precisa agir, como é que tem que fazer. É interessante. Mas, a parte de documentos... É importante também falar que a adequação à LGTB, ela não é só documentos, tá? Se trata de uma lei, então as pessoas acham que precisa alterar documento, criar documento novo. Mas, é documentação e TI, sistemas. Tem que dar muita atenção também para a parte de sistemas da empresa. Porque a gente altera a documentação. No caso, eu faço a parte só de documentação. Mas, eu sempre converso com o responsável pela TI da empresa, ou o parceiro da empresa que cuida de todo o sistema, para eles também fazerem a parte deles. E, só que não tem muita empresa de sistema que ainda está fazendo, sabe? Ou o nicho de mercado aí, gente? É. Tem alguns até que acham um pouco ruim os questionamentos que a gente acaba fazendo, para tentar melhorar. Porque eles precisam garantir medidas de segurança no sistema. Para evitar vazamento de dados, para evitar algum incidente de informações digitais. E, hoje, com essa história de hackers, isso está se tornando tão comum. A gente tem até... A gente vive, assim, meio em estado de alerta. Principalmente quem vende online, quem tem, né? De, de repente, ter ali o seu sistema. Uma... Ai, gente, olha, esse mundo... Vou te falar, viu? E não tem mais volta, né? Não tem volta. Então, menina do céu. O digital veio. A gente fica pensando que mudança, né? Radical, assim, que a gente teve em tão pouco tempo. É. Né? E que tivemos que nos adequar a tantas situações aí, que... A gente fica meio estarecido e... E eu acho que isso deve estar tirando o sono de muita gente, né? Ah, imagino que sim. Imagino que sim, porque as penalidades, elas são um pouco severas. Por exemplo, tem multa que pode ser até de 2% do faturamento. Tem uma penalidade que o órgão fiscalizador, ele pode divulgar a infração que a empresa cometeu. Então, às vezes, essa divulgação, essa publicidade que se dá a infração, ela pode até ser pior do que uma multa. Claro, sem dúvida. A multa, você vai lá, paga, mas a tua reputação ali divulgada... Hoje, todo mundo faz uma pesquisa antes de contratar alguém, de fazer uma compra, tu vai lá e faz a pesquisa. E daí, ter essa informação de que a empresa não cuidou dos dados, a gente vai procurar outro, né? Com certeza. Já vai olhar para outro. Já vai olhar para outro. Com certeza, é. Prejudica muito. E, principalmente, quem tem site. Quem é que não tem site hoje? É. E os sites também precisam entrar numa adequação, né? Os sites, a política de CUCs, que captam esses dados, né? Que precisa ter essa informação. A política de privacidade. A política de privacidade, ela é um documento da empresa que dá publicidade para as pessoas sobre a forma como a empresa trata os dados pessoais. Então, ali vão todas as informações. O que coletamos, de quem coletamos, qual a finalidade, por quanto tempo, quais são os direitos do titular de dados. Então, todas essas informações, ela precisa constar ali na política. São informações, assim, simples, objetivas. A intenção não é um documento que ninguém entenda. É uma informação clara. Então, a política vai ali no site para as pessoas terem conhecimento da forma como a empresa trata os dados. Mas eu acho que isso, eu já, assim, eu vejo que tem bastante já a política de privacidade, né? Tem, tem. É, isso já tem. Já existia algumas, grandes empresas já faziam antes mesmo da lei, tá? Tem também no site, eu sempre recomendo colocar um campo, um formulário de solicitação, de pedidos de informação dos titulares de dados. Porque como a lei garantiu esses direitos de acesso, de solicitar informações, eu prefiro que centralize num local só, no site, que vai direcionar para alguém que tenha conhecimento, do que essa pessoa, esse cliente, por exemplo, ligar na empresa e alguém atender e não sabe o que fazer, mandar um e-mail para um caia no funcionário errado, que não vai saber o que fazer. Então, assim, tu direciona para uma pessoa específica e aquela pessoa tem condições de responder aquele questionamento. Então, eu sempre sugiro criar esse formulário, LGPD, solicitação de informações, alguma coisa assim, ali a pessoa colocou o nome, um documento de identidade, porque também precisa comprovar que é ela e a mensagem que ela quer, a dúvida, né? O pedido que ela quer fazer. Então, essas são, basicamente, o que tu inclui no site, né? Mas também, por exemplo, quando tem a contratação, para anexar currículo, por exemplo, ali também é bem interessante colocar um texto informando a forma como é feito o tratamento de dados, pedindo que no currículo conste apenas algumas informações, não várias informações, como idade, mãe, pai, só o necessário, nome, endereço. Endereço também nem tem muita necessidade de que ninguém, mas o nome, e-mail, telefone, já é o suficiente. E o histórico ali que a empresa precisa saber de empregos, de profissão, de escolaridade, experiência, profissional, então coloca ali o que precisa estar no currículo de dados, informa que se houver dados além daquilo, não será analisado, será descartado, e que o currículo ficará por tanto tempo armazenado, até o processo seletivo, ou seis meses após o processo, dá essa informação para a pessoa, essa transparência, tá? É, com certeza, é bastante coisa, né, gente, e o nosso público que está nos assistindo aí, se caiu a ficha, né, se fez sentido para você, gente, compartilha, né, leve essa informação, porque é importante que a gente tenha essa educação, acho que isso faz parte da educação, né, é um novo, não um novo, mas assim, é uma forma de você respeitar e ser respeitado, né, eu acho que é esse, essa via de mão dupla aí, é que é o grande lance, né? É, eu sempre falo até para os empresários que, né, estão mais resistentes, pensa você, quando você é o consumidor, você é o cliente, né, o que você espera da empresa quando ele coleta os seus dados? Então, age dessa forma, começa a agir dessa forma, tem que ter um pouco de empatia e se colocar no lugar do outro, e atender dessa forma que todos, né, vão estar mais seguros, vai ter essa transparência, essa relação melhor entre as partes. Eu acho que foi bem legal essa matéria. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, nós convidamos a doutora Suzane porque acompanha o Instagram dela, ela tá sempre fazendo lives e sempre agitando, né, e entendendo que as pessoas precisam entender isso, né, as redes sociais estão aí para nos ajudar, né, e você foi uma pessoa que me chamou atenção pela vontade de informar, né, eu acho que quando a gente compartilha conhecimento, é tão gostoso, né, quando você vê alguém e fala assim, puxa vida, aquela pessoa é apaixonada pelo que faz, né, e a gente tem aí, a gente só trabalha com coisa boa, a gente só fala de coisa boa, e isso daqui é uma coisa muito bacana para você entender e saber o que está acontecendo, né, então, obrigado, 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 mil vezes, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que te agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a lei, informar as pessoas, esclarecer algumas dúvidas. Então tá, gente, eu conversei com a doutora Suzane e fica a dica aí para vocês, né, entrarem em contato com os seus advogados, né, e entender um pouquinho mais sobre isso e quem tiver ainda dessa resistência pequenininha aí, ou grandinha, né, que caia por água abaixo porque a gente sempre merece o melhor. Obrigado.